Olá amados irmãos e irmãs, olá família, evangelizar nossa missão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, 22 de maio de 2021, sábado, nós estamos na sétima semana da Páscoa. O evangelho que nós iremos refletir está em João, no capítulo 21, versículos de 20 a 25. Já gostaria de acolher todos aqueles que nos acompanham pela página do Facebook do Evangelizar Nossa Missão, aqueles que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, pelo YouTube, pelas rádios parceiras que transmitem esse áudio, aqueles que nos acompanham aqui no Brasil e no exterior. Sou eu, seu amado irmão em Cristo Jesus, Silvio Gomes, e é com muita satisfação que estamos aqui, nesse sábado, para juntos refletirmos a santa palavra do Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara, Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Respondeu Jesus, Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos, Senhor, nesse momento, estar te agradecendo mais uma vez. Pelo dom da vida. Pela tua infinita bondade e misericórdia, pelo teu amor. Que nos acompanha, que nos sustenta. Te agradecemos por tudo que tem feito por nós e em nós. Que a graça do teu Espírito Santo possa nos alcançar, nos dar direção. De forma especial, Senhor, peço o teu Espírito Santo sobre todos os irmãos e irmãs que nesse momento nos acompanham. De forma especial, aqueles que encontram-se desanimados, abatidos, feridos no corpo e na alma. Senhor, que a tua destra poderosa, através do teu Espírito Santo, possa alcançar cada um dos nossos irmãos que neste momento estão enfermos. Aquele, Senhor, que já perderam a esperança. Aqueles que já não encontram mais nem força, Senhor, para lutar. Aqueles que já desistiram de tudo. Quantos, Senhor, já desistiram até mesmo da vida? Quantos, Senhor, já não encontram mais sentido na vida? Nesse momento, eu te peço, agora, Senhor, toca através do teu Espírito Santo nessas pessoas. Quantas mães, quantas esposas, Senhor, nesse momento, nos ouvindo? E estão passando situações tão difíceis que somente o Senhor sabe. Quantas mães desesperadas por causa de filhos que se encontram em caminhos errados? Quantas esposas, Senhor, nesse momento, chorando porque está vendo o seu matrimônio se desfazendo? Senhor, que através do teu Espírito Santo agora visita essas pessoas. Vai trazendo o Senhor esperança. Vai mudando o Senhor todo o quadro contrário, negativo, Senhor, dessas famílias. Meu Deus, que o teu Espírito Santo, nesse momento, possa adentrar em cada lar agora, Senhor. E fazer com que todos, todas as pessoas dessas famílias, Senhor, possam também ter esta oportunidade de estar na tua presença através do Espírito Santo. Quantas mães, Senhor, tem passado noites em claros, de joelhos, orando e parece que a resposta não vem? Quantos, Senhor, já não tem mais resposta sua, por mais que eles tenham orado, não tenham encontrado resposta? Que através do teu Espírito Santo, Senhor, nesse momento, tu possa então visitar essas pessoas, visitar esses irmãos, essas irmãs. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa dar a direção para o teu povo. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vamos vendo aqui Pedro. Ele que vai neste diálogo, ele vai perguntar algo a Jesus e a resposta de Jesus, ele não compreende. Quando Pedro vê o discípulo que Jesus amava, João vai dizer, o que vai ser deste? A resposta de Jesus não foi compreendida por Pedro, mas Jesus vai dizer, o que te importa? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha? Mas você segue-me, ou seja, não precisamos ficar importando com o outro, nós precisamos seguir o Senhor, olhar para o Senhor e deixar os outros, porque o momento do outro vai chegar. Mas Pedro, então, ele faz esse questionamento e mesmo Jesus respondendo, ele não compreende. E por isso, gerou uma notícia, saiu uma notícia de que aquele discípulo não morreria, mas Jesus não havia dito aquilo. E conosco muitas vezes acontece assim, às vezes alguém fala algo conosco e nós entendemos de forma diferente, ou vice-versa. E tem causado no nosso meio, no nosso meio cristão, tantas discussões, tantas separações, tanta desunião, a falta de comunicação. Nós precisamos ser um povo cheio do Espírito Santo para que possamos saber, dialogar, mas sobretudo, seguir o Mestre. Sem olhar para trás, sem incomodar com a vida do outro, compreendendo que cada um tem um chamado específico no seu tempo. E às vezes nós preocupamos tanto com o outro e nos esquecemos de focar na nossa missão, na missão que foi confiada a nós. João é aquele que dá o testemunho, Pedro também vai dar o seu testemunho, vai entregar a sua vida por Cristo, mas cada um na sua realidade, no seu tempo. E assim como esses dois deram testemunho de Cristo, nós também hoje somos convidados a testemunhar o Senhor, a testemunhar a sua obra, a testemunhar a sua palavra, com a nossa vida. Você e eu somos chamados pelo Senhor para que possamos hoje evangelizar através da nossa vida, seguindo o Senhor, sem olhar para trás, independente daquilo que vai acontecer conosco nesse caminho de seguir o Jesus, de seguir o Mestre, porque encontraremos muitas dificuldades, muitas situações, muitas provações, muitas perseguições. Mas assim como os discípulos, de forma especial, Pedro e João, seguiram o Senhor e o testemunharam, nós também precisamos segui-lo. Que o Espírito Santo possa selar em cada um de nós esse desejo, essa vontade de seguir o Senhor em todo o tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.